A convidada é uma atriz. Olha, quando ela sentar aqui, tenho certeza que você vai se lembrar dela. Musa, nas décadas de 80, 90, já atuou em dezenas de novelas, mais de 40 filmes, agora está com uma peça no teatro, que a gente vai mostrar aqui um trecho. O nome da peça é Artista, não, de Artista e Louco, todo mundo tem um pouco. Ela é a avó de três crianças, você não vai acreditar como ela está bem, como ela está a mil por hora. Vem pra cá, Aldine Miller! Eu não acreditei quando ela me falou que era avó. Aldine, pelo amor de Deus, olha pra câmera. Fala, oi, vocês lembram de mim? Oi, vocês lembram de mim? Eu fiz aquele comercial que falava, oi, vocês lembram de mim? Eu continuo a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Eu fiz o primeiro. Você tá brincando? É, eu falava assim, nem te caspa aí, eu tinha um cabelão preto. Você fez o primeiro? Eu sou sua fã! Você fez aquele comercial? Daí teve o segundo, apareciam todas. Ai, desculpa. É, porque é atriz de palco, ela não tá acostumada com microfone. Não, porque nesse momento eu não tenho ido à televisão, né? Tô começando a fazer esse tourzinho de novo agora pra divulgar, então, indo nesses programas maravilhosos como o seu, então eu esqueço do microfone. Mas aí era o seguinte, é, eu fiz esse primeiro comercial. Nossa, é muito conhecido, gente. É, esses dias estavam mostrando. Mas os meus cabelos, bem-vinda, é uma honra pra mim te receber aqui, grande atriz, musa. Sente, por favor, fique à vontade. Muito obrigada. O meu segundo, o quê? Sento aqui mesmo. Onde você quiser. Aqui é a casa de todo mundo. E o meu segundo convidado já foi colega meu, jornalista de outra emissora. É um repórter internacional com anos de carreira, 40 anos só de televisão. E uma história de superação, que agora virou livro. Se chama Da Favela para o Mundo. Sucesso na Bienal de São Paulo. E ele vai contar pra gente um pouco mais sobre isso. Seja bem-vindo, Carlos Cavalcante, repórter policial. Tudo bom, meu querido? Prazer te receber aqui, tudo bom? Dá um oi aí pra galera, você que ficou famosermo fazendo reportagens policiais, né? Exatamente. Bom, quero agradecer primeiro o carinho, quero agradecer a Renata Rode, quero agradecer você. Essa musa maravilhosa, lá do Rio Grande do Sul. Bárbaridade, é um frio lá. Exatamente, e eu quero agradecer o seu sucesso, trabalhamos juntos. Vim falar um pouquinho sobre o livro, que foi um dos maiores sucessos na Bienal Internacional, né? Parabéns. E o trabalho da gente continua como profissional, e você continua uma pessoa linda, especial, maravilhosa. Amém. E a gente vai ter bastante coisa pra podermos conversar. Bora, Carlinhos, senta aí, porque tem mais. Olha, gente, essa banda não tem como alguém não gostar. E eles fazem cover da banda, mas não é cover não, tipo o quê? Eles cantam mesmo. Sala da noite, música boa. Quem sabe faz ao vivo. Hoje receberemos aqui uma banda inspirada em um dos maiores fenômenos musicais do mundo. Eles estão em cartaz no Teatro Gazeta em São Paulo com o show Queen Music Tribute. E eu vou chamar o vocalista que vai fazer uma surpresa pra gente lá no terceiro bloco. Então é pra te segurar aí. Vem pra cá, Antônio Lobato, por favor. Olha, ele tava atrás do teclado o tempo todo, só saiu agora. Tudo bom, querido? Tudo bem. Olha, ele parece Fred Mercury mesmo, mais ou menos, né? É o mini Fred Mercury. Eu assisti o filme e fiquei impressionada com aquela prótese, assim, e com a história dele a coisa mais linda, né? Uma história muito bonita, uma história muito bacana. E o filme, obviamente, tem algumas licenças poéticas com relação à cronologia, mas foi um filme que trouxe, assim, um novo público para os shows crianças. Então hoje a gente vê três gerações, o filho, o pai e o avô assistindo a espetáculo. É muito bacana. Ele, Fred Mercury, é um daqueles artistas imortais, né? A obra dele não morre jamais. Como ele mesmo disse, ele ia se tornar uma lenda. E ele estava certíssimo. Certíssimo. Tornou-se uma lenda. Sente-se, por favor. Nosso sofá está completo, completíssimo, será? Não, temos banda hoje ao vivo. Banda vai arrasar tocando pra gente. Queen, só isso. Então não sai daí. Começamos, então, com o nosso sofá. Como eu sou educada, eu sou uma dama. Eu vou começar com a dama. Olha, obrigada. Com a dama da noite. Aldine Miller, quando eu vi o nome, você me perdoe o respeito, assim, mas eu não consegui lembrar do nome da pessoa. Quando eu fui pesquisar… É normal, né? Tem tanta gente no mundo. É, Carla CK também ninguém sabe. Quando eu fui olhar… Falei, meu, é ela. Acontece muito isso, da pessoa te ver na rua e falar te conheço de algum lugar. É, tem. Tem isso. As pessoas vêm e falam assim, oi, qual o seu nome mesmo? Eu te vi em algum lugar, essas coisas. Banda fala assim, você ajudou na escola tal? Você morou no… Ah, tem também. Tem a escola… Da escola tal, do não sei o quê. E aí você… As pessoas falam assim, você é a minha vizinha. No supermercado tem muito isso. Eu falo, não. Você não mora no bairro e tal? Não. Ah, então eu te conheço de algum lugar. É meio chato isso, né? A gente fica meio sem graça. Fazer o quê, né? Faz parte de show. Carlos, acontece isso com você também? Ah, muito, né? Porque eu fiz aqui agora, né? Programas policiais aqui agora, Cidade Alerta. Então, a gente até brinca que o primeiro passo pra você ser famoso é quando nós somos o quem, né? A pessoa pergunta no aeroporto. Conhece esse cara? Quem é ele? É o primeiro passo, é o quem? Eu continuo no quem? Faz 24 anos. Não, imagina. Você, você… Não, você continua. Poderosa. Imagina. E você? Você? Não, né? É mais o… O que é que vai assistir a peça do Queen? São os fanáticos pelo Queen ou tem muita gente nova chegando? Tem muita gente nova sempre chegando e são pessoas que vão em busca da música, né? Porque os fãs, fãs mesmo, eles gostam mais do original. Então, eles ficam mais curtindo, discutindo a discografia e tudo mais. E são poucos que vão aos shows, aqueles assim, os mais acirrados, né? Olha, mas eu vi vocês tocando aí. Vocês mandam muito bem. Obrigado. Muito bem. Daqui a pouquinho tem show pra gente. Vocês estão privilegiados, viu? É o Queen Mineiro. Ele é mineiro? É o Queen Mineiro. Vem nas Minas Gerais. Eles ficam lá no camarim, gente, e eles ficam de fofoca antes de entrar. Quando entra, já sabe tudo a vida do outro, já trocou telefone, é uma bagunça. Aldine, você tá com uma peça agora em cartaz em São Paulo, né? Que tem um nome muito curioso. De artista e louco, todo mundo tem um pouco. A frase conhecida é de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas as pessoas têm um pouco de artista e louco, todo mundo? Eu acho que sim. Eu acho que tem mais de artista, médico e louco, né? Teria acrescentar mais um aí, porque todo mundo... Eu, por exemplo, a minha mãe sempre falava assim, ah, eu vou te indicar um remedinho. As pessoas falam, sua mãe é médica? Não. Um chazinho, né? Pessoa morrendo, vou te dar um chá. Mas ela dava tudo, entendeu? Então eu acho que todo mundo tem um pouquinho de artista, médico e louco. E de artista e louco, todo mundo tem muito, né? E essa peça já tinha entrado em cartaz antes, né? E essa peça, eu acho que quando o Ronaldo de São Bruno escreveu esse espetáculo, ele pensou assim, eu tô escrevendo esse espetáculo pra uma atriz quando tá chegando aquela idade, sabe? Que as pessoas que ela se sente velha e se assume como velha, que é quase com 70 ou com 70, né? Como eu tô quase com 70, então quem fez primeiro foi a Consorio Leandro e outras atrizes fizeram. A peça tem que ser uma atriz que... Não, eu deduzi isso, porque todo mundo nessa idade vai querer fazer essa peça. Várias atrizes já fizeram esse espetáculo. Interessante. Porque é muito curioso, é um espetáculo que você tem que... A personagem é uma personagem que você tem que se despir da sua... De um modo geral, desses personagens que você já fez na vida. Porque eu nunca fiz uma velha louca, que berra, que tem um ciúme mortal do filho, que tem uma relação tóxica com o filho, sabe? Nossa, você falou... Ah, parece que essa peça é feita pra gente que tá chegando numa idade que vai se sentir velha. Você tem 67, não é isso? Eu tenho 68, vou fazer 69. Ah, já fiz 68, vai fazer 69. Agora, dia 8 de outubro, 69. Parabéns, já antecipado. E você se sente velha? Não, menina. Eu acho que eu tenho uma criança de verdade. Minha mãe falava que tinha uma criança. Assim, a Odine, ela é uma criança. Minha mãe falava assim, né? E eu acho que existe essa criança, porque eu nunca penso na idade que eu tenho. Eu sou uma pessoa flexível, que dobra todinha, se coloca na caixinha. Uma vez fiz o programa do Ratinho. Nossa! E ele falou assim, vamos... Chamou pra... Eu tava no júri, falou assim, o que você acha, tal, desse fulano que tá... O moço tava fazendo um monte de alongamento lá. Eu falei, ah, eu gostei, porque eu gosto muito de me alongar. Ah, então você vem alongar aqui um pouquinho. Aí eu fui lá me alongar e... Botou a perna lá em cima. É, não, dobra, tudo assim, né? Eita! Não, quando eu a vi, eu falei, gente, ela parece uma menininha. Ah, obrigada. E sempre foi assim. Pra mim, você tem o mesmo rosto de... Sua primeira novela foi Sassaricando, né? É, Sassaricando. Na Globo. Na Globo, é. Eu fiz muitas outras emissoras antes. Mas aí o Ratinho me chamava da Mulher da Caixinha. A Mulher da Caixinha. Bota na caixinha. Mulher da Caixinha, eu vou te segurar aí um pouco. Carlos, muita gente te conhece do Aqui e Agora, reportagens policiais. E agora você lançou um livro. Eu confesso que eu não sabia. É Da Favela para o Mundo, é isso? É, exatamente. Esse livro, o embrião desse livro, foi quando a minha esposa, né? Que nós, homens, somos ouvidos pelas esposas, né? E ela falou, você tem que escrever a sua história, tem que escrever as suas memórias. De um garoto que saiu de uma favela, eu cresci numa favela. Qual? Aonde você nasceu? Favela do DR, em São Bernardo do Campo, né? Favela do quê? Do DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Meu pai era funcionário público estadual e trabalhava no trecho, né? Como funcionário no trecho. E eu cresci dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. E ali eu tive as minhas grandes lições. Então, a partir do momento que eu convivi dentro da favela, a partir do momento que eu passei a alimentar o desejo de me tornar uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, eu acabei me destacando muito no esporte. Fui um atleta, né? Ah, é? Eu participei, fui convidado pra participar de seleções paulistas. Qual o esporte? Salto com vara. Salto com vara? Salto com vara. Daí eu me tornei um dos melhores atletas da América do Sul. Fui campeão paulista. Mentira! Fui campeão brasileiro. Fui campeão sul-americano. Viajei pra diversos países representando o Brasil. E fiz o curso de Educação Física. Daí eu conversando com o Caldini. E ela falou assim pra mim, ela falou, ah, mas você? Eu falei, não, eu fui professor do Flávio Cavalcante. Eu dei aula pro Flávio Cavalcante. Mentira! Não é outro que tá no Formol. Olha lá a foto lá. Dorme no Formol. Meu Deus! Fui professor do... Olha lá. É você aí? Na Colômbia. Tem certeza? É, campeão sul-americano na Colômbia. Meu Deus. Aí eu fui professor do Wilson Simonal, foi meu aluno. Quê? É. Não, desculpa. Olha, eu não ia perguntar a idade. Falando sério. Eu perguntei pra Aldini. Antes da gente entrar, se eu podia perguntar. Porque tem gente que não gosta de falar. Claro, a gente tem a celebridade. Mas eu vou ter que te perguntar. Quantos anos você tem? 64. 64, vou fazer 65 anos. Ah, não. Mas não tem como você ter dado pro Wilson Simonal aula. Dei, ele era meu aluno. Ele tava fora do mercado já um bom tempo, que ele já não trabalhava. Gente, mas eu posso falar uma coisa pra vocês? Valmor Chagas foi meu aluno de educação física também. Eu acho que hoje em dia, 64, ainda é novo, ainda é jovem. É, então. Eu espero me sentir assim, quando eu tiver com 64. Bem, assim, de cabeça, de físico. Com certeza. Agora eu vou ter que perguntar a sua idade também. Antônio Lobato. Eu tenho 55, mas com um corpinho de 54. Tá, perfeito. E você sempre foi músico? Ou é a paixão pelo Queen que te levou pros palcos? Não, eu sempre fui músico. Eu estou em São Paulo há muitos anos, né? Hoje eu sou mais paulistano do que mineiro. Mas eu comecei em Minas, lá naquelas tradicionais bandas de baile. Que foram a minha grande escola. Eu tive a sorte de ter comigo grandes músicos que me ensinaram muito. Então a música é uma paixão que vem desde... Eu acho que eu não chorei quando eu nasci. Eu acho que eu já tentei cantar alguma coisa. E como é que começou a paixão pelo Freddie Mercury, pelo Queen? O Queen sempre assim... Sempre foi uma grande paixão. É aquela coisa do que a gente chama de rock de arena. Aquela coisa dos estádios. Era uma coisa assim... Uma energia muito grande. Então há 10 anos atrás eu fui convidado a participar de um projeto. E desde então eu estou fazendo Queen. E aí, obviamente, é muito diferente do que eu fazia antes. Porque eu fiz uma imersão. Eu fui estudar a forma de cantar. A forma de se posicionar no palco. Claro que sem querer copiar. Simplesmente lembrar. Quando eu vi que uma pessoa ia cantar Freddie Mercury, eu falei... Tem coragem? Tem. E a gente tem um videozinho pra passar. Roda aí, por favor. Roda aí, por favor. Então agora Queen Music ao vivo pra gente. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor. É. É. Antônio, volta pro sofá. Aldirio, você curte filme? Nossa, eu vi Eu vi o filme Muito, né? Quem não? Então, quem não é isso que eu penso, né, Carlos? Obrigada Arrasou, arrasou Você também gosta de Queen? Adoro, adoro, o Queen é fantástico Faz parte da minha geração, né? Eu lembro que quando eu trabalhava aqui no Top Man Eu era muito amigo do Gugu Liberato Ele tava começando a carreira dele Você conhece o mundo inteiro, não é isso? O Gugu tava começando a carreira dele E eu lembro que um dia ele falou pra mim O Queen vai vir no Brasil, né? Vou ver esse show Então, foi um show fantástico 100 mil pessoas, 120 mil pessoas no estado do Morumbi, né? Exatamente Foi em 1981 É isso aí Qual é a música que você acha que é a mais emblemática do Queen, Antônio? Olha, assim São muitos hits São muitas músicas que emocionam Mas sem dúvida alguma Bohemian Rhapsody é uma música que mexe com as Eu já vi várias vezes Pessoas se debulhando em lágrimas Enquanto a música tá acontecendo De fato, mexe muito com a emoção das pessoas Essa música fala sobre o quê? É uma história trágica, né? É um cara que matou alguém E está falando pra mãe dele Que ele puxou o gatilho e matou alguém E ele, assim, a vida acabou, né? A partir daí Não há mais o que esperar Então é uma história triste Mas a música é incrível A música é maravilhosa E tem uma versão dele com a Monserrat Caballet, não tem? Ele gravou Ele fez um disco em especial Porque ele era um grande fã de Monserrat E ele gravou um disco com ela Inclusive no show Nós reproduzimos duas músicas Que é Guide Me Home e How Can I Go On Um mudo de figurino A gente traz uma cantora lírica E faz esse número também no meio do show Que incrível Não, Monserrat Caballet, Luciano Pavarotti É tão diferente em algumas músicas atuais Ai, meu Deus Que saudade do MPB De umas coisinhas melhores, né? Senta, senta, senta Vai até o chão Sobe e desce Pula, vai e brinca Nem precisa chegar no Queen, sabe? Nossa, tá difícil mesmo Aí já é ápice, ápice Mas é o momento Mas você sabe que eu tento mostrar pro meu filho Outro dia eu mostrei clipe do Michael Jackson Ele tem 11 anos Porque senão a geração não vai conhecer Não vai conhecer Bom, Aldine Você foi capa da Sexy com 46 anos Uma menina E fez duas playboys Como é que foi essa experiência? Tudo muito interessante Porque é uma coisa muito profissional, né? Na hora Agora, a última que foi Assim, um pouco mais difícil Porque quando a Sexy me convidou Eu falei Eu já tinha netos e tudo Eu falei, ai, não vou fazer nada disso Não, não vou fazer Não vou fazer Aí o povo ficou lá Vamos, vamos, sei o que Aí eu perguntei pro meu filho Pra minha nora O que eles achavam Ai, que bobagem faz e tal Aí eu fiz Seu filho achou Falou Vai lá, mãe Fica de boa Lógico E você ficou de boa? É verdade que tem que tomar uma bebidinha antes? Não, tem que tomar nada Eu acho que essa É, tem gente que bebe Eu acho que é de fora o ritmo Cada um faz Tem o seu Ritual É, o seu momento ali Ai, eu relaxo melhor assim Eu acho que é um trabalho como outro qualquer Pra você ficar nua, ok É, não, não tem nenhum problema E ficar nua? Se tiver Se tiver É o motivo, né Não E se você tiver com corpo Tem muito isso Eu sou muito crítica Se não tiver corpo Não pode Eu penso assim Você com corpo bom É isso? Eu toda vez Quando eu fotografei Aí eu pedi primeiro pro produtor Que era um amigo Pra vir em casa Que já era um conhecido E eu falei Agora vamos Você fotografa E vamos ver o que a gente acha Ele falou Nossa, tá ótimo E você ganhou bem? Decente Porque eu imagino Pra se despir assim Tem que ter muita coragem É, decente Mas foi legal Porque eu tive E eu fiz na Sex Também eu tive direito A receber umas homenagens Lauro César Muniz Cleide Acros Maiara Magre Um monte de Várias personalidades Queridas Del Rangel Todos lá fizeram Fizeram homenagem a mim No começo da revista Ficou as duas páginas É, você é uma dama Da televisão Foram quantas novelas? Ah, perdi a conta Perdeu Filme é mais de 40 É, perdi a conta também É sério mesmo Eu sempre falo Quando as pessoas falam Que ano você fez aquilo Que ano você fez filme Que ano você fez novela Eu falo Vai no Google Google meu cérebro Google meu cérebro Carlos, vamos falar do seu livro Ele trouxe pra mim Gentilmente aqui O livro Isso Da Favela para o Mundo Conheça a Minha História Queria mostrar aí Depois se puder fechar Qual é a parte mais emblemática Que você acha desse livro Assim, que vai emocionar as pessoas Que vai criar uma aproximação Com a sua história Bom, primeiro Eu quero agradecer A minha esposa Foi graças a ela Eu conheci minha esposa no Japão O quê? Conheci minha esposa no Japão Eu acho que até tem uma foto dela É decente de japoneses Eu tive um relacionamento Infelizmente entrei com o bumbum E a pessoa entrou com a perna Foi a melhor coisa que aconteceu Na minha vida, né? O bumbum Calma, calma Eu parei no bumbum Eu entrei com o bumbum Eu falei aonde? E a antiga pessoa Entrou com uma bica Ah, você tomou um chute De uma ex-namorada Foi pro Japão Foi a melhor coisa que aconteceu Porque eu fui pro Japão Mas por que você foi tão longe Pra esfriar a cabeça Não podia ir na Serra da Cantareira? Exatamente por isso Um amigo meu Eu fui procurar uma passagem E ele falou Olha Eu falei Eu quero ir pro lugar mais longe Ele falou É o Japão E eu fui E a conheci Ela foi miss da comunidade brasileira Lá no Japão Aí nós nos correspondemos Através do Orkut E tudo mais Quando ela voltou Analicito, né? Aí nós nos casamos Já somos casados Há 13 anos Ela falou Você tem que escrever um livro Porque o pessoal brinca, né? Você tem que ter um filho Você tem que escrever um livro E plantar uma árvore, né? Os orientais falam isso E pra minha surpresa Esse livro Que tem o preâmbulo Olha lá A foto dela É linda ela, hein? É linda Bem linda Lindo Vocês são lindos Exatamente Aí graças a Deus Estamos casados Há 12 anos E o interessante foi o seguinte Ela me motivou a escrever o livro Eu acabei escrevendo o livro Só que veio a pandemia E a pessoa que escreveu o livro O Marcos de Alcântara Quero fazer uma homenagem a ele Que foi Fez a parte inicial Prefácio do livro Ele acabou falecendo Eu fiquei muito magoado Ah, na pandemia? Exatamente Por causa da Covid? Não, não foi Covid Ele teve um problema de câncer E acabou falecendo Um cara jovem Tinha 42 anos Um cara maravilhoso Ai meu Deus Que tristeza E eu deixei o livro guardado Só que vi a Bienal Internacional do livro E o livro guardado Aí a minha editora literarte O Luiz Bastos Ele falou Como é que o Cavalcante vai lá Pra poder lançar o livro E foi interessante Que a gente fez só uma Fizemos uma chamada Nas redes sociais E eu fui na sexta-feira Da Bienal E o que que aconteceu? Teve fila Pra as pessoas Porque a gente que Trabalha com o público Foram fãs minhas Que há 40 anos Me conheciam na televisão Olha isso A gente não tem noção Do nosso alcance Sabia? A gente não tem noção E aí o livro tornou-se um best-seller Um dos mais vendidos Da Bienal Internacional do livro Um dos livros mais vendidos Agora com convite Pra lançar o livro Pra as comunidades brasileiras Na Noruega Na Suécia Na Dinamarca Mas você não me contou Qual a história Que você acha Que é a mais emblemática Eu acho que a mais emblemática Foi quando eu acabei sendo atropelado Eu fui atropelado Fui correr na Universidade de São Paulo Fui atropelado por um jovem Aparentemente embriagado E aí a gente percebe Que no Brasil Infelizmente Quando você é alvo De algum tipo de agressão física Alguma coisa que acontece Você de vítima Você acaba se tornando agressor Aqui é tudo investido Exatamente Se eu não fosse uma pessoa Conhecida Não tivesse Toda essa preocupação social A coisa teria se invertido Você sabe que Eu sempre lembro Daquele caso da Ana Hickman Que ela foi atacada Por um fã Ele imobilizou ela Ela com arma Ela, assessora dela Que era casada Com o irmão Do marido E aí ele foi Atirou no cara E ele começou a responder Como se ele fosse criminoso Tipo Ele matou o cara Que queria matar A Ana Hickman E outra mulher Que é a mulher dele E aí Eu me lembro Que eu apresentava Fala Brasil na época A gente falava assim Gente Que justiça é essa Que você não pode atirar Por legítima defesa Eu fui atropelar Dentro da Universidade de São Paulo Que é um lugar público Que todo mundo frequenta Só que na ação A pessoa alegou Que eu estava num lugar Que não deveria estar correndo Etc Estava correndo fora da faixa de pedestre Fora da faixa de pedestre Enfim Então Então Exatamente Exato Então meu livro Meu livro mostra muito isso As viagens que eu fiz 96 países que eu visitei Que isso menino 96 Que menino viajado E tem um lado interessante Que foi a cobertura da guerra da Iugoslávia Que eu cobri em 1992 Nem lembrava que tinha tido guerra na Iugoslávia E achei que nunca mais ia ter uma guerra Nós fomos com a guerra da Ucrânia Pois é Nem vamos entrar nesse assunto É uma vergonha Nesse momento está sendo destruído um país Ninguém se levantou Nenhuma nação Nem da OTAN Nenhuma Está lá rolando a guerra A Rússia já invadiu Já dominou Tristes tempos Para onde estamos caminhando Antônio Já teve alguma situação inusitada Num show? Se você puder imitar ali Tocar a música O que aconteceu? Não Um fato que foi engraçado Eu estive em Londres em 2007 E o hotel que eu fiquei Por coincidência Era a próxima casa de Fred Mercury E eu tinha acabado de chegar Né Aí eu fui numa Rede de supermercados lá Comprar algumas coisas Aí eu passei Eu e minha esposa Passamos por um atendente O cara olhou pra mim E começou a cantar Uma música do Do Fred Mercury Sério? Do nada assim? Do nada Acho que ele olhou e lembrou Aí eu falei Pô, mas Tinha uma energia aí, né? Tinha Uma coisa Eu acho que Um sorriso até os dentes São parecidos É verdade Eu morei em Londres E fui ali onde tinha a casa Da Amy Winehouse Que realmente Em Condem Town Que é o bairro punk, né? Eu morei lá Quase um ano Como correspondente E realmente Tem uma energia Diferente lá É um negócio Meio estranho ali Londres Londres é uma cidade Maravilhosa Você gosta? Eu gosto Eu fui visitar É muito rico Sim, sim Fala, Carlos Você pegou o microfone? Não, eu Londres O período que eu fiquei lá Fiquei em Picadilly Circus, né? É, Picadilly Circus Então eu trabalhei Lavei muito prato em Londres Lavou prato? Opa! Já tem uma história Tá no livro? Tá no livro Lavei prato em Londres Lavei prato nos Estados Unidos No Japão Na China Meu Deus A pessoa rodou o mundo Lavando pratos Lavando pratos Eu sempre Eu sempre tive como meta de vida E tenho ainda hoje O seguinte Tem uma única coisa Que é uma pequena mala Pra você poder viajar o mundo Entendeu? A gente não leva nada daqui, né? É verdade Não leva nada Então as histórias da gente São as histórias que eu coloquei no livro Que eu acho que todos vocês Têm que colocar as histórias dos livros Porque daqui a 50 anos Alguém vai pegar o livro e vai ler E eu, muitas vezes Eu deixo os meus livros nos metrôs Eu deixo nos hospitais Eu deixo os meus livros Em lugares públicos E as pessoas entram em contato comigo Poxa, o livro que você escreveu Mudou minha vida Lindo Uma garota Uma garota entrou em contato comigo E falou assim Cara, eu ia me suicidar Eu ia me jogar do viaduto Na 23 de maio Eu achei o seu livro No metrô Eu tive a curiosidade de ler o seu livro Então só isso pra mim Tudo que eu fiz na minha vida Já valeu tudo que eu fiz Aldine, você sente da mesma forma Assim que a sua vida Você deve ter vivido muitas experiências, né? Tanta vida vivida E tantas vidas de outros personagens Tem algum que te marcou? Histórias comigo ou com a personagem? Pode ser os dois Bom Eu tenho uma história engraçada Eu fazia uma peça com o Cláudio Cunha E eu tava Eu não vou falar a cidade, tá? Por quê? Ah A pessoa pode se identificar lá Ah História é boa História é boa É Aí O Cláudio falava assim Sempre as pessoas pareciam Tinha gente que vinha no hotel E falava Ah, fala que a gente não tá Fala que Aí Aí eu falava que não tava Tocava, eu não tava Aí tocou, tocou o telefone O cara interfonou, né? Pra mim no hotel O cara da recepção O moço da recepção E falou assim É que tem um fã Que quer conversar com a senhora Aí eu falei Ah Agora Não rola Não rola Não vai dar Não vai dar Diga que eu não tô Ele falou Não, mas é um problema Porque Ele tem um presente pra senhora E tá aqui A gente não sabe o que fazer com o presente Ai meu Deus Que presente, né? Deixa aí Que depois eu pego Não, daí eu falei assim pro Cláudio Mas não pode deixar Não pode deixar na recepção Não, não dá Tá lá fora Aí eu liguei pro Cláudio Falei assim Liguei pro apartamento dele Falei Cláudio, tem um presente aí pra mim Não conta mais nada Que depois do intervalo Ela vai contar o que aconteceu Com esse presente A gente volta já já E agora Mais um pouquinho de Queen Música 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 Eu criei no... Aldine Ah, nós estamos no ar? Ah, aquela desligada Eu sou essa pessoa Eu sou essa pessoa Eu adoro isso Por que o programa aqui, gente É tão descontraído Que a gente fica num bate-papo mesmo, né? Eu, sinceramente Eu achei que a gente... Achou que tava passando Ai, maravilha Mas meu marido falava assim Que eu precisava fazer um... Um programa assim Gafes com Aldine Miller Posso ser assistente de palco? Porque eu sou igualzinha Não, vamos apresentar junto Não, eu sou sua assistente Sou sua assistente Vai Por ordem de importância Agora eu vou contar a história O que que aconteceu com o presente? Você deixou ele subir Você pegou na portaria Pediu pra alguém levar pra você Me conta Não, aí eu falei pro Cláudio Ele falou assim Ah, mas que coisa É, o Cláudio, né? Que coisa chata, né? Que... Que será? Eu falei Eu não sei Eu não vou lá Eu tô com medo Sabe? Ele falou Ah, então eu vou descer lá Desceu lá E falou E agora, cara? O seu fã Trouxe uma vaca Aqui de presente Pra você Uma vaca? É uma vaca Ele era meu fã Ele disse que iria me dar algo Que ele amasse Ele... Ele tava com uma vaca É, na portaria do hotel Gente, que história maravilhosa Aí ele falou Vale uma grana Hã? Vale uma grana É, daí ele desce Ele falou assim Desce aqui Desce aqui O que a gente vai fazer com a vaca? Meu Deus do céu Inacreditável Isso é um touro E eu bem desligada Não, a empresa precisa saber disso Não, por favor Se fosse na época de agora Ia ser Elostory Ia viralizar Aí eu desci O Claudio tava lá E aí a gente sugeriu Que ele doasse Pra uma instituição E tal Mas sabe? A pessoa ficou ofendida E o Claudio falou assim Mas o senhor acha o que? Que a gente vai botar no carro? Vai levar a vaca pra São Paulo? Não tem como Mas você sabe que isso é relativamente comum Em comunidades assim As pessoas são muito humildes É, ele era Aí quando elas vão, por exemplo Posto de saúde Aí levam uma galinha Que às vezes é a coisa mais importante Da casa dela Isso de certa forma é bonito, né? É bonito O carnaval em Portugal Que a gente faz o curso, né? Que é Eu tava em Sines Fazendo o carnaval de Portugal É de rainha Porque passava Tinha passado lá sassaricando E aí menina Era muito engraçado Que Muita cerveja lá no carro Que era o carro da Brigitte Brigitte, Brigitte Meio te amo Isso no sassaricando É, no sassaricando E eu vestida de Brigitte lá Dando tchau de um lado Dando tchau do outro E muita cerveja Ela é sempre pra aguentar Porque aquele curso É uma delícia Pra fazer a sexy Ela não bebe Mas pro carnaval Enche a cara, é isso? Lógico Tinha que beber Mas cerveja, né? Aí Vez em quando Eu falava assim Eu vestia no banheiro Aí eu descia Parava o curso Ia no banheiro Entrava as pessoas Ai, que Muitos agradáveis Simpáticos Queridos Entra aqui Aí a mulher Falava assim Ela tinha um boneco Lá de Um ursinho Ai, leva de presente Pra ti, gajo Leva de presente O outro Eu tô no curso Eu não posso levar Eles queriam me dar Os presentes Na hora Uma queria me dar flores Outro E eu falava Mas eu tô lá Tô lá em cima Não posso Exatamente, né? Fez sucesso até em Portugal Era lindo o curso Foi lindo Eu vou dar uma pausa Porque eu quero que você fale Sobre todas as novelas Que você já participou Senhora Rainha da Sucata Sassaricano É, fiz muitas Fiz várias na Globo E fiz em todas as emissoras, né? Todas as emissoras Daqui a pouquinho A gente fala Das principais novelas Que você já fez Agora é o quadro Da Renata Rod Vem pra cá, Renata Com as principais notícias Da semana Vídeos divertidos Cadê, Renata? Já tô aqui, amor Tô brincando Surgiu Aqui hoje, ó Vai, Rê Tô brincando Vamos falar de coisa boa É, DJ não manda bem, não Só comunicação mesmo Notícia Que nem eu vou tentar Deixa pro rapaz aqui Que tá mandando bem hoje, né? Tá mesmo, adorei Bem-vindo, amei Também gostei Vamos, ó Hoje o Top Show Tá recheado Sabe o que é recheado? Tem gostinho de empada Adoro Eu não vou falar muito Vamos colocar o primeiro vídeo Só pra você aí de casa entender Tudo bem? Tô treinando meus vendedores hoje Fala com elas, por gentileza Bom dia Eu, meu pai, meu irmão A gente vende a melhor empadinha da região Tem de frango e frango com cadu-pris de palmeira Uma bandejinha é 12 reais Na promoção a gente vai fazendo duas bandejinhas por dia O maior risco que elas cobram De pirar cliente E o motivo das nossas vendas? Pra comprar alimento pra nossa família E pra pagar o aluguelo de casa A cômoda, o aluguelo de casa Atrasado E nós vamos pagar Com fé em mim E a forma de pagar mesmo? A gente também aceita a carta e pique, se vocês quiseram Essa de qual sombra? Essa aqui é de frango com cadu-pris Sente o peso nela pra senhora Aí se vocês pegarem uma bandejinha Sai 12 reais Pegando o fogo Sai 20 grãos Conte 4 reais Vocês vão estar? Aí vocês vão estar ajudando a gente A gente pagar o aluguel também E se comer e não gostar? Não vale Só não vale? Mentir Por que a empada é a melhor? A nossa massa não vai banho A gordura da frita com manteiga Foi feita Quem faz? Minha mãe Demora? De 5 a 6 horas Bora Ah, que graça, gente Essa é a família Rodrigues Só pra deixar claro pra todo mundo Não é exploração infantil nem nada Os meninos estão na escola Eles vendem as empadinhas Que a mãe faz todos os dias É a única fonte de renda dessa família, gente Nossa E eles vendem as empadinhas todos os dias Às 16 horas Depois que os meninos voltam da escola Ajudam o pai a vender durante umas 2 horas Tá? Esse vídeo viralizou Tá? E aí tem mais um segundo vídeo Que eles mandaram especialmente pra gente O Jovem Pan Solta aí Vamos dar uma olhada Que delícia Oi Renata Rude Tudo bem? Aqui é o André Aqui é o Miguel E aqui é o Davi Nós já preparamos a melhor empadinha da Praia Grande Pra vocês aí da Jovem Pan Tchau Ah, e ela já chegou Olha o DJ Garçom também Aqui o DJ é tudo, né, Carla? Nossa, tá muito chique Vai, que gentil Então, diretamente de Long Beach, né, gente? Então, será que fez hoje essa aqui? Elas fizeram A Val fez fresquinha pra gente Chegou morninho, gente, lá na Paulista Quer dizer, aqui na Paulista, né? A louca Aqui na Paulista A gente fica na Paulista aqui Em cima da Paulista É, bom, é bem isso Como é que é o nome da moça que faz? Val Val O pai é o André Os meninos, o Miguel e o Davi Val, Miguel, André e Davi Muito obrigado Deus abençoe vocês Imagino que vocês estejam passando por uma crise Assim como muitos brasileiros E a gente se vira A gente trabalha A gente ganha Enquanto alguns políticos roubam E ponto falei Vamos comer? Será que é bom? Ah, os músicos vão ganhar também, tá? O pessoal do estúdio também Os canas Pode ganhar não Porque eu soube que você pagou pra ajudar Você é uma graça Eu e Mariana Nossa Blaster Master diretora Que eu amo Mari Ferreira Beijo Beijo Agora vamos falar de duas coisas Quando se Gostaram? Fantástica Muito gostosa Fez sucesso Um beijo pro pessoal aí da Praia Grande Agora vamos falar de duas coisas Que quando se unem Dá bom Dá coisa gostosa Criança e pet Vocês sabiam que a convivência da criança com pet Faz bem pra saúde? Solta aí Vitinho, por favor Cinco benefícios no convívio de crianças com... Tchau Tchau Ai, que gracinha Não é lindo Eu amo... Gente, comi toda empada Disfarça Toda Nesse tempinho desse vídeo E eu cheguei no recheio Agora que nós íamos comer na Queen Chegamos no recheio Tivemos que tirar um pouquinho Mas a gente comi depois E eu posso falar uma coisa? Realmente é boa, bem feita Não é aquelas ruins não Uma açuda Uma delícia Parabéns Eu amo criança e amo cachorro Qual é o próximo vídeo? Que eu tô doida pra ver Agora a gente vai falar de polêmica Ih, é o melhor O WhatsApp agora habilitou um recurso, né? Que permite você sair de fininha dos grupos Quem tá em grupo de família aí? Todo mundo, né? Eu já saí de todos Agora vamos dar risada um pouquinho Ah não, eu tô em um ainda Vamos dar risada com o vídeo Que vai entrar agora Só pra gente entender Como é que fica a nossa saúde mental Dentro desses grupos de família Deu merda generalizada Acharam as drogas? Não Pior Pior? Qual foi que é pior? Minha família criou um grupo no WhatsApp E me colocaram nele Caô Sério? Caô Se liga 800 imagens de bom dia 400 piadocas de praça nossa Que isso? 300 áudios repassados de violência na cidade E mil tipos de orações diferentes Pra me proteger no dia a dia Eu tô surtando, irmão Gente, vocês passam por isso? Nossa, a Aldiria Você engasgou aqui A Aldiria e toma uma água Toma água pra ela Toma Você passa por isso também, Carlos? Agora pra Aldiria respirar Com certeza E de amigos também, né? Muitas vezes você de repente Vê que você entrou num grupo de WhatsApp, né? Sem querer, né? Sem querer A pessoa te coloca Ela não te avisa E se você sair Aí o bicho pega Eu saio Eu acho que a mesma cara de pau Que a pessoa teve de me colocar Eu tenho que sair Pois é Eu já tô ficando assim Eu tô ficando assim Essa história de orações Eu adorei Porque eu sou a rainha De mandar orações Eu achei que você recebia Você que manda Eu que mando Pro meu grupo Você manda corrente também? Manda corrente Eu tenho medo De não passar a corrente E dar azar Não tem isso? Mande para tanto Eu mando Porque pelo sim, pelo não Eu creio Eu creio E você, Cláudio Você repassa a mensagem? Você apaga? Você sai do grupo? Ah, não Eu repasso, né? O que eu acho interessante Eu repasso É porque o meu livro O meu livro tem muito Dentro do tom autobiográfico Tem muita coisa assim Motivacional também, né? Então as pessoas buscam muito isso Então a gente fica na dúvida Será que as pessoas curtem? Mas é legal As pessoas gostam Será? Tem muita gente que gosta Você sabe que o Lombardi da Record Que faz o programa com o Gotino Beijo Amo vocês do Balanço Geral Ele manda quase todo dia Mensagem de bom dia Para todo mundo Para uma galera Ele é um fofo Eu respondo Mas nem sempre Bom dia Eu respondo Mas não precisa todo dia, né? Antônio Antônio Você gosta de grupo de WhatsApp? Mandar WhatsApp? Você apaga, deleta essas correntes? Se não mandar vai morrer Eu deleto Eu deleto Eu também É assim Eu acho que a gente tem que usar um filtro Coisas que são interessantes Que são engraçadas de verdade Ou que tem algum fundamento Eu passo para frente Para pessoas que tem a ver Mas do contrário Assim A gente tem que ter um filtro, né? Não dá para ficar repassando Tudo que recebe Mesmo que agora é a época dos fake news Nós somos jornalistas, né? A gente sabe muito bem que É uma ferramenta de trabalho também O WhatsApp Hoje em dia É o meu escritório Então eu não posso ficar ali Brincando o dia todo, não Eu só mando para o grupo da família As minhas orações Não é? Sei, sei Eu adicionei ela hoje Já pensou? Não fiquem pensando Que eu fico só mandando oração Para o Brasil inteiro, não O Brasil inteiro, pai nosso Que estás no céu Graças a Deus Amém Ah, já gostei Gosto de gente assim Renata, tem mais alguma coisa? Acabou muito rápido hoje Não, ainda tem mais uma coisinha Ah, então manda Amanhã é dia dos pais Êêêêê Não comemoro há 35 anos, mas tudo bem. Beijo pro meu pai também. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, Rê. Eu até esqueço que é dia dos pais. Bom, se eu falar do pai da minha filha, então a gente pula. Isso vai pro ar, profissionalmente. Vai, vai pro ar, vai pro ar. Então, mas é que eu quis me solidarizar, né? Com os pais bons, tá bom. Mas a gente vai terminar com as imagens do Guilherme Duarte. Ele é um fotógrafo. Pode soltar, Vitinho, por favor, porque são só imagens. Olha que coisa mais linda, o Benício no colo dele. Ele trabalhando, gente, numa festa infantil. Fazendo o trabalho dele. O Benício de 5 pra 6 meses no colo dele, fotografando. Então, além de fotógrafo, ele é corretor também. E aí, sempre que ele pode, ele fica com o Benício. E essa festa, eu… Na verdade, era a festa da filha de uma amiguinha da minha filha. E aí, eu mesma documentei. Eu falei, gente, você sempre faz isso? Ele falou, sempre que eu posso, eu sou um pai presente. Ah, eu vou chorar. Então, assim, esse tipo, não é romantizar. Porque o pai tem que ser presente mesmo, né, gente? Vamos falar dessa discussão. Mas olha que família linda. E sempre que ele pode, ele é presente. É, pai… Exemplo, né? Eu perdi meu pai muito cedo. Mas meu pai, até hoje, ele é o maior exemplo da minha vida. De caráter, de verdade. De dormir à noite e deitar no travesseiro com a cabeça tranquila. Sabe? Era um cara de muito caráter. Filho de imigrante italiano, super pobre, de Jundiaí. E venceu na vida sozinho. Te amo, pai. Mas eu realmente… É uma data que, pra mim, desde pequena… Pra vocês, como é que funciona o Dia dos Pais? Eu também já fui embora. E eu sonhei com ele antes de ontem. Sério? O que você sonhou? Ai, sonhei… Tive um sonho lindo. E acordei tão, assim, sabe? Na paz, assim, com aquele bem-estar. Porque ele… Meu pai era um homem muito bonito. Eu imagino. Ele é alto, louro, sabe? Eu italiano também, né? Olhos azuis. E aí, na peça, tem uma hora que o menino, o filho dela, fala pra ele… Mamãe, vê se… Um cara tá fingindo… Um personagem, ela diz que é o marido. E ele fala… O que é isso, mamãe? Para de enrolar, me mostra. Começa a desmontar o personagem. Arranca a peruca… Vê se esse cara é meu pai. O que é isso? O que é isso, meu filho? Seu pai era louro, alto, forte, olhos azuis. E começa a enumerar. E sempre que eu penso… Você lembra do seu pai? Do meu pai. Aí eu sonhei com meu pai. E, assim, é muito raro sonhar. Porque tem alguns anos também que ele foi embora. Mas eu acho que a minha relação com meu pai foi… A gente tinha uma relação distante. Mas ele era essa pessoa, esse exemplo de caráter. Não fumava, não bebia, sabe? É sério, sério, honesto, íntegro. Se eu herdei alguma coisa dos meus pais que eu tenho muito orgulho… É a honestidade, a integridade, a pontualidade, o respeito pelo outro, sabe? A dignidade é muito importante. Esse cuidado que você tem que ter com o outro em todos os sentidos. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu aprendi isso com meu pai. E eu acho que está faltando isso muito nessas gerações, né? Elas estão crescendo sozinhas, são guiadas pelos telefones celulares, pela internet. As mães têm que trabalhar. Muitas não têm o que fazer. Os pais dão pouca atenção. As crianças estão realmente crescendo sem esses valores, né? Porque essas redes sociais, a maioria só ensina porcaria. Porcaria. De respeitar o professor. A ser grosseiro com a mãe. Eu tirei tudo do meu filho. Carlos, e você sobre essa relação de paternidade? Você é pai? Eu sou pai. Eu sou pai. Tenho três filhos. Tenho o Rafael, tenho a Bruna e tenho o Guilherme. Vai comemorar? Vou comemorar. Sempre a gente tem contato, mantém contato. E eu, assim, tive um pai maravilhoso. Meu pai Dionísio Cavalcante. Meu pai era boiadeiro, era poeta, era músico. Um cara que criou também vários filhos. Então eu acho que a relação com os filhos é algo muito importante. E eu também tenho uma coisa muito particular. Eu também tenho outros filhos que não são meus filhos biológicos, mas se tornam os meus filhos. Porque eu faço um trabalho social, eu faço a corrente do bem. Então eu acabo criando, assim, laços com várias crianças. Agora, por exemplo, eu adotei duas crianças que moram, não formalmente, mas adotei duas crianças que perderam a mãe. A mãe foi assassinada, a avó está com problema de câncer. Então essas crianças passam a ser meus filhos. Então eu tenho aquela relação de apadrinhamento. Eu tenho mais ou menos uns 60 filhos não biológicos. Nossa, que lindo! Que eu colaboro com cestas básicas. É o primeiro projeto do Fábio Ramalho lá no Rio? É, exatamente. Ah, eu vou procurar me informar. Eu ajudo aqui em São Paulo o Instituto Sonho. Instituto Sonho. Então a gente tem um trabalho. Quero mandar um abraço pro pessoal da CUFA, né? Da Central Única das Favelas, que a gente também faz um trabalho. O pessoal, os jovens lá, os moleques da praça em São Bernardo. Então a gente faz um trabalho social com outros amigos. Verdade. Aí eu, do Marcos Pereira. Vários amigos. A gente faz um trabalho pra poder sedimentar. Porque, na verdade, hoje é aquilo que vocês falaram. O Aldine falou. O Cunha falou. É algo muito importante. O que é a solidariedade. A gente tá vivendo um momento muito difícil. Que a gente precisa, né, Renata? A gente que é amigo há muitos anos. A gente precisa se focar muito em ajudar as pessoas. Com certeza. Eu sempre fui assim. Mas agora, depois da pandemia, quem era bom ficou melhor. Quem era ruim ficou pior. Eu tenho essa impressão. Você não acha, Antônio? Você é pai, tem essa relação de paternidade ou não? Não, não sou pai. Por opção. Eu e minha esposa chegamos num acordo que eu vou... Eu ainda não escrevi o livro. Árvore já plantei. Não vai ter o filho ou vai? Eu escrevo músicas, então... E eu também perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai. Eu tinha 12 anos. E assim, aquele legado de principalmente ética. De honestidade. Foi algo fortíssimo. Mesmo tendo perdido ele com 12 anos. É algo que eu trago pra minha vida toda. Eu não me esqueço. Eu tenho um cartãozinho onde ele datilografou. Coisa que hoje a geração de hoje não sabe o que é datilografar. Que ele datilografou uma frase do pensador Confúcio. Quando nascestes, todos riam. Só tu choravas. Viva de tal modo para quando partires, todos chorem. Só tu rias. Que frase maravilhosa. Você sabe que cada vez mais eu me preocupo com a qualidade do meu tempo e do que eu faço. Porque depois da Covid, que a gente teve muito sério, né? Eu realmente repensei toda a minha vida. E eu vi que viver pra trabalhar, por mais que eu ganhasse muito bem. Mas estivesse infeliz, num horário ruim pra mim. Enfim, querendo novos caminhos. Eu não podia viver só pelo dinheiro. Eu precisava colocar significado na minha vida. Cor na minha vida. E é exatamente isso. Quando você morrer, você vai levar as experiências que você levou. E não o dinheiro. O dinheiro fica no banco. Foi porque é pro teu filho. As viagens que você fez, que você vai levar. Os abraços que você deu. Os amores que você teve, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o que a gente imprime na nossa alma é o que vai ficar, né? O material não fica. E o tempo é muito rápido. É só a gente ver no livro quantas pessoas partiram. Você acabou de falar do Boechat. Falou do... Gugu. Falou do Gugu. Falou do Cury. Falou do Cury. Quantas pessoas não partiram? O Marcelo. Marcelo Rezende, que nós trabalhamos. Tantas pessoas aí. Muita, muita. Então a gente tem que deixar essas coisas impressas. Ou na música, ou no livro, ou na arte, ou no teatro. E a vida passa muito rápido. Passar muito rápido. Não sabe perder tempo com bobagem. Você sabe que agora que eu acordei, que eu fiz 44, eu falei, caraca, eu preciso viver. Eu trabalho desde pequena e eu... Você sabe que essa coisa da pandemia, pra mim, foi o divisor de águas. Porque eu tinha tirado, assim, eu tinha terminado um espetáculo, que eu fiquei oito anos fazendo, que eu comecei aqui já errando, achando que era aquele espetáculo. E aí eu falei, ah, vou ficar uns dois anos pra fazer teatro, vou pro sul, vou ficar, né, vou andar um pouco. Porque essa coisa de teatro também é uma coisa, você fica mambambando, cansa, todo final de semana numa cidade e tal. Aí vem a pandemia. E aí, na pandemia, eu, em nenhum momento, eu me preocupei se ia pegar ou não ia. Eu nunca deixei de pegar ônibus, eu nunca deixei de... Eu só não fui na academia quando a academia fechou e não recebia idosos. Aí eu fiquei irritada e mudei de academia, porque não recebia idosos. Você faz academia todo dia? Não, eu faço quando eu posso. Quando eu tô trabalhando, por exemplo, agora tem um ano e pouco que eu não faço. E há um sofrimento, meu corpo precisa, quer que eu me exercite. Mas aí eu fiquei lendo, eu fiquei me concentrando e pensando assim. Eu sou kardecista. Eu sou muito espiritualista. Então eu penso no kardecismo, fala assim. Quando você chegar lá em cima, você vai levar a sua malinha. Tem um palestrante que fala isso. Você chega lá com a sua malinha e Deus, nosso pai, ou sei lá, São Pedro, mentor de luz, vai te receber e vai falar, o que tem na sua malinha? O que você trouxe? Tu vai levar uma mala linda, cara. Com certeza. Então assim, eu comecei a pensar muito a partir dali. Sempre gostei de ajudar, sempre fui, sabe, não medir esforços e tal. Mas comecei a pensar, puxa vida, se eu tiver essa felicidade de chegar aqui, não sei quanto eu vou ficar aqui ainda, eu tenho que aproveitar esse restante. Tanto que eu não queria pegar esse espetáculo e fazer. Não queria mais fazer teatro, eu queria ficar, na boa, curtindo a vida. Você tem razão, sabe, porque eu fui atropelado na USP há três anos atrás e eu fiquei duas horas desacordado. Então, duas horas eu fiquei desacordado. Eu voltei quando uma pessoa disse. Eu acho que ele partiu. Aí a segunda pessoa falou, não, o cara é atleta, ele vai voltar. E eu voltei. Então Deus me deu essa chance de poder trabalhar, de poder cuidar das pessoas. E todos nós temos esse trabalho social. Tem muita gente aí fora precisando, né? Muita. Às vezes você tá num baixo astral. Você entra na casa de uma pessoa que não tem nada pra comer. Ela te oferece um café, te oferece um pedaço de pão. Eu estive no Sertão do Nordeste agora, fazendo um projeto social lá. A pessoa não tem nada. Mas ela foi no milharal dela e falou, eu tenho milho, eu vou te dar milho. Eu tenho feijão de corda, eu vou te dar o feijão de corda. Me deu uma caixa desse tamanho de feijão de corda. Eu levei pro Instituto, que a gente abriu o Instituto lá no Sertão também. O que eles não têm, eles querem dar. Antônio, você tá aqui. O Quinn tá aqui. Eu vou usar você mais brincadinho. A gente vai pra um break. Pra alguém, pra ter algum benefício. Daqui a pouquinho, depois do break, um pouquinho mais de Quinn. Vai, por favor. I just think, call up, I just, we can't hide it here. I think, call up, I must. We can't rot to it and raise a little thing alone. I just think, just think, call up, call up. It's cry like a baby in a crowd all night. It's sweet, ooh, each eye, ooh, cheeks are rough like a chillin' face. I kinda like a crazy little thing of love. There goes my baby, she knows hot rock and roll, she drives me crazy. She gives me high-core fever, she's living in cuckoo sweet. I gotta be cool, relax, I can't hit, I get on my truck, take a back seat, each eye, take a long ride. I'm a motorbike, when you're ready, crazy little thing alone. Vai, moço. O que que é isso? O que é isso? O Freddie Mercury tomou um banho de loja? Quem que é agora? Quem que é? Agora é George Michael. George Michael de bigode. Ele teve bigode uma época, eu era tão fã dele. Quando tem um show, eu deixo crescer o cavanhaque, mas agora aqui não deu tempo. Você sabia que ele namorou um brasileiro? Tem uma história interessante pra contar disso, mas vocês não sabem os bastidores da história. É, eu sei os bastidores. Mas vamos primeiro brincar com eu já, eu nunca... Você vai brincar também que você tá chegando hoje, tá bom? Pode divulgar aí seu Instagram. Já estou aqui. Só me seguir lá no Instagram, é Paxo Music, e eu sou o primeiro a aparecer lá, então... Também? Paxo só tem tudo, né? Ou tem outro? Não, só tem eu. Parece que tem uma indonésia, parece que tem uma indonésia. Primeira pessoa do Instagram que só tem uma pessoa. Você vai brincar, eu vou te dar essa colher de chá hoje, tá bom? Você também vai brincar. Vamos ver se vocês vão ser sinceros, né gente? Que nem o garotinho da empada, tem que ser sincero pra falar se gosta ou não, né? Achei tão bonitinho ele falar isso. Olha, gente, eu estou hoje de assistente de palco. Vamos lá. Vamos para as perguntas de eu já e eu nunca. Você já fez xixi no banheiro? No banho? Tô brincando. Todo mundo fez xixi no banho, dá uma vontade, não dá, menina? Senta aquela água quentinha na hora. Falei, não vou mentir. E meu filho que fica mijando nos azulejos, com aquele banheiro fedido, fedido no banheiro de maracanã. Falei, filho, pelo amor de Deus, para de mijar nas paredes do banheiro. Aff, mãe. Coisa de menino, né? Você tem filho? Eu tenho, mas o meu já é homem velho. Como velho? Tem a minha idade, não é velho. É novo. É mais velho que você. Hã? Eu tenho uma longa história, um dia eu te conto toda. Você tem um filho de quantos anos? Eu tenho um filho de 51 anos. Tá, novinho, vai. Novinho, gata. Você é novíssima. Todo mundo novo aqui. Eu nunca menti por um bem maior. Cara, não. Acho que eu também não. E vocês? Pega a plaquinha. Você já mentiu por um bem maior? Eu tô na dúvida, mas eu acho que... Não, dúvida é sim. Ou é não? Mas dúvida eu não tenho aqui. Mas fala, qual foi o caso? Meu Deus, vai ter alguma coisa com a vaca? Agora tem o bode? Pô, agora tem que contar. Ixi! Pode contar. Sei lá, sabe aquelas mentiras que você tem? Que você não... Por exemplo. Gente. Aquela mentira pequena que você conta pra poder... Passa batido. Ah, eu venho na minha estreia. Mas aí você fala... Ai, meu Deus. Ai, tô tão ocupada. Tô viajando. Alguém te chama pra ir numa estreia e você não fala a verdade. Um exemplo, assim. Tem essas coisinhas, assim, na preguiça. Você fala, ai, mas a minha caminha é um bem maior. Ai, meu Deus. A cama é um bem maior. É verdade. Depois de uma certa idade, a cama, um vinho, um doce, né? É o útero da mãe. É o útero da mãe. Aff, é verdade. Pax, só faltou você. Você já mentiu por um bem maior? Nunca. Vamos para a próxima. Eu nunca julguei alguém pela aparência. Eu já. É terrível isso, né? É quase imediato, não é? A gente chega num lugar, se dá aquele raio-x pra pessoa. Que, aliás, é horrível quando você entra numa loja, né? Eu me sinto tão mal quando entra numa loja e a pessoa olha qual é o meu sapato, qual é a minha bolsa. Mas a gente tem essa mania. Isso é julgamento, Cláudio? Ô, Cláudio, Carlos. Não, eu só vou te dar um exemplo. Eu fui pro Japão, como a Odine foi também e tal, né? E foi engraçado porque quando eu cheguei no Japão, eu saí de Yokohama e fui pra Tóquio pra ser recebido por uma empresa pra fazer um trabalho dentro dessa empresa. E eu liguei pra intérprete e falei, olha, eu cheguei um pouco mais cedo. Ela falou, olha, eu vou mandar uma pessoa buscar você aí na estação de metrô, porque é muito complicado pra você andar sem você dominar o idioma. Eu vou mandar uma pessoa buscar você. E a pessoa chegou, uma pessoa muito simples chegou. E eu estava indo pra uma das maiores corporações japonesas pra poder iniciar esse trabalho. Aí chegou a pessoa pra me buscar, um cara muito simples. Aí foi lá me buscar e tal, se comunicando comigo, tentando comunicar comigo. Aí a hora que nós saímos da estação de metrô, eu vi dois carros maravilhosos assim, aí eu brinquei. Eu pensei comigo, eu falei, poxa, esse rapaz é a pessoa que trabalha, né? Deve ser o funcionário. E poxa, legal que ele tivesse aquele carro ali, né? Que era o carro mais sofisticado. Aí ele foi e abriu o carro. Quando nós chegamos na empresa, ele era o dono da empresa. Então quer dizer, eu... Pagou pelo julgamento. Paguei pelo julgamento. Eu achei que o cara... Aí eu perguntei pra pessoa, falei, poxa, esse cara que me foi buscar, quem que é? Falou, não, é o presidente da empresa. É o presidente da empresa. E você, Paxo? Você já julgou alguém pela aparência? Acho que todo mundo, né? Acredito que todo mundo. Na verdade, é uma situação similar à que você falou. Acontece muito com o dono de balada. Geralmente, eles começam a transitar assim, sem, tipo, demonstrar que é um dono de balada. E você ali, às vezes, fica olhando, tipo, nossa, quem é esse cara? Tá aqui e tudo mais. Querendo, tipo, mandar nos outros e tudo mais. E quando você percebe, é simplesmente o dono da balada, então... Eu te julguei quando você chegou. Eu te achei simpático e gente boa. Muito obrigado. Vamos pra próxima? Eu nunca disse, não bebo nunca mais e bebi. Todo mundo. Você, Pax. Só faltava o Pax falar que não bebe. Gente, quem nunca fala isso? Bebe demais e fala, ai, meu Deus, nunca mais, nunca mais. No dia seguinte, tá bom. Vou beber pra passar ressaca. É, no dia seguinte, beleza. Com certeza. E dizem que funciona mesmo. Eu nunca fui traído ou traída. Claro que eu já fui. Com certeza. Você também, Pax? Não sabe. Ah, você é garoto. Eu nunca traí e, na verdade, não fiquei sabendo se fui traído. Então, acho que eu vou colocar um eu nunca aqui. É, igual a Covid. Se você teve, você não sabe. Querido, todo mundo foi traído. Eu nunca usei a desculpa. O problema não é você, sou eu. No fim de um relacionamento. É todo mundo, né? Todo mundo. Tem jeito. Você nunca, Antônio? Não, isso não. Isso é o personagem dele, né? Quer dizer, agora é o George. É o George. É o personagem do George ou é real? É. É o George Mike. É o George Mike. Tira a plaquinha do seu rosto, George Mike. Eu acho que eu fico em silêncio. Como você termina com alguém em silêncio? Me fala. Não, mas eu nunca vou falar que usar essa desculpa. Ah, a culpa é minha, não é sua. Poxa, você fica em silêncio, mano. Que depressão. Pior que terminar por SMS. Não dá pra falar muito, né? Começar a explicar muito, isso se complica. Você tem uma coisa que eu tô aprendendo na minha vida, é não dar muita desculpa. Falar, não quero, não quero, acabou. Eu nunca falei sozinho, todo dia, toda hora. Toda hora, Pax, você fala sozinho. O tempo inteiro. Quando eu tô no computador, eu fico o tempo inteiro. Hoje a gente tá praticamente tudo igual, né? Eu vou dar uma pausa antes de continuar, porque eu quero ouvir George Michael. Você pode tocar pra gente? Qual música você vai tocar do George Michael? Banda Catalyst Whisper. Ah, eu adoro. E eu vou contar a história, enquanto você vai indo pra lá. O que que acontece? Esse rapaz, o Adel, acho que era Anselmo o nome dele que namorou com o George Michael. Trabalhava numa empresa de moda e era apaixonada pelo George Michael. Aí ele descobriu que o George Michael ia estar num hotel em Búzios, no Rio de Janeiro, que é uma praia maravilhosa, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. E ele falou, eu vou namorar esse cara. Ficou na porta do hotel, dias e dias e dias. Aí o George Michael saiu um dia, ficaram, acabaram casando, ele foi pra fora do Brasil. Eu acho essas coisas tão interessantes, porque na minha vida eu aprendi. O que a gente quer, né? Se a gente tiver fé e trabalhar, a gente consegue. Até relacionamento amoroso. George, cante pra gente. Careless Whisper. Careless Whisper. Careless Whisper. Adoro essa música. Time can't have a man, the careless whispers of a good friend. To the heart and mind, in the rinsed sky, there's no comfort in the truth. Pain is all you find, I'm never gonna dance again. Guilty if he had got to know each man, true it's easy to pretend. I know you're not a fool, but you were numb but I did a cheat a friend. The wasted chance that I've been given, so I'm never gonna dance again. The way I dance with you. Oh, oh. Time can never make. Oh, obrigada, George. Eu ficava cantando antes aqui no talk show e tinha o maior trabalho pra editar que eu falava Careless Whisper. E atrapalhava os cantores. Aí agora eles me proibiram de cantar. Ai, isso é grave. Isso é grave. Meu pai era músico também, meu pai era saxofonista, é. Tocou em rádio, rádio tupi. Meu pai era bem mais velho que minha mãe. Como é que você começou a sua carreira no jornalismo? Minha mãe que decidiu. Eu queria ser atriz, ela não deixou, me inscreveu no vestibular, tá me entrevistando. Toda vez que alguém convida um jornalista pra ser entrevistado. Acontece essas coisas. Acontece isso comigo com o Celso Freitas. Porque você é uma mulher misteriosa e a gente tem interesse também de saber um pouco mais de você. Tá certo. Eu vou escrever meu livro, querido. Autobiografia. Porque a árvore eu plantei, o filho eu já fiz e só falta o livro, eu vou fazer. Conheça a minha história. Não vou botar o mesmo título que você, mas vai ser mais ou menos isso. Vamos lá. Sassaricando. É que é tanta coisa. Eu não sei. Vamos falar. Rainha da Sucata. O Salvador da Pátria. Escolinha do professor Raimundo. O que você fez na escolinha? Foi na flor. Essa moça de teatro. Que coisa, né? Ela não está acostumada com microfone. Porque você não usa microfone. Eu uso igual o meu. Não, não. Lá no teatro, não. Mas é porque eu tô tempo. Aquela coisa que eu te falei. Faz tempo que eu não tenho entrado na televisão pra falar com o povo. Então eu tô sem o microfone. A dona Flor é aquela... Ela começou como professora. Depois virou uma aluna burra. Que ela fala assim... Ai, mundico, xixi, xixi. Ai, mundico. E é... Fiquei muito tempo lá. Ela tá no ar, né? No Viva. E foi muito sucesso. Você sabe que na rua as pessoas falam... Ai, dona Flor. Eu tô tão desligada. Você tá assim... Nossa, onde eu tô passando? É, eu falo... Ah, mas eu sei que eu tô no Viva sempre. A Globo sempre manda um dinheirinho. Ah, é? Ela é boa. É. Bom. Você sente falta de fazer novela? Eu tava meio assim, tranquila. Quando te falei que a história da peça, que eu fui convidada e tal, eu tava tranquila pensando... Não quero... Eu não vou mais trabalhar, pá, pá, pá. Vou fazer outra coisa na vida. Sabe? Sei lá. Alguma... O quê? É, por exemplo... Meu sonho é voltar pro sul, pra minha terra. São José dos Ausentes, Bom Jesus, que é uma vila gélida. Ah, foi feito lá a casa das sete mulheres nesse local. É linda, é linda. Aqueles quênios. Acho que eu não tenho mais estrutura pra viver naquele frio lá, o jeito que eu fiquei frio-orienta agora. Mas sei lá, tem um pequeno restaurante que eu já tive um restaurante. Eu já fiz muita coisa também nessa vida. Você cozinha? Eu cozinho. Eu já tive um restaurante vegetar... Não, vegetariano, não. Naturalista em São Paulo. Na rua Iguatemi. Olha! Todo mundo cheio de história pra contar. É. E você, Antônio? O George Michael? O Fred Mercury? Todo mundo? Olha, eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo. E de 2014 pra cá, me dedico só à música. Aí é assim, acabaram-se as dores nas costas, acabou-se o estresse, acabou-se as noites de insônia. Qualidade de vida. Fazer aquilo que você ama te traz essa paz de espírito, essa alegria de viver. Verdade, concordo plenamente com você. Carlos, você já fez dezenas de reportagens, não tem como contar. Tem alguma que te marcou mais? Ah, tem várias, né? Tem várias reportagens que eu fiz. Mas uma das que eu fiz, que marcou muito na minha carreira, foi o Mamonas Assassinas, né? Você foi lá na Serra da Cantareira? Fui, fui na Serra da Cantareira. Quando houve o acidente com o avião do Mamonas, eles me ligaram de madrugada pra que eu fosse, né? Nós, como os repórteres, a gente tem essa preocupação. Eu acompanhei. Então, exatamente junto com o Gugu Liberato, nós ancoramos um domingo inteiro, que foi a maior audiência da história do SBT. Foi quando nós ancoramos, porque os meninos haviam estado no programa do Gugu numa semana antes, ao vivo. E o Dinho fez até algumas coisas proféticas. Ele brincava muito, ele falava umas coisas proféticas e tudo mais. E aí me ligaram. Na época era o Aqui Agora, o jornal tava no ar. E eu fui fazer. Marcou muito, porque foi assim uma comoção muito grande, né? Eu acho assim que talvez os maiores momentos assim que eu vi de impacto foi exatamente o o falecimento do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, o falecimento dele, que eu acompanhei, fiz do início até o final. Os Mamonas Assassinas, esse acidente aéreo também com a Chapecoense, né? Você chegou a ver o avião de destroços do Mamona? Subi lá, subi onde o avião havia caído, né? Subi com o corpo de bombeiros. Cheguei, vi os corpos e tudo mais. Mutilados. Tem coisas que acontecem na vida que a gente não consegue entender direito, né? Tão jovens no auge do sucesso. No auge do sucesso, da carreira. E tem imagens que ficam marcadas. Você falou da Ayrton Senna. Eu lembro exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo quando a Ayrton Senna morreu. Eu me lembro exatamente. Estava na ponta da cama dos meus pais, olhando pra cima, vendo a televisão. Antigamente ficava pendurada no teto, lembra? Tinha aquele braço assim. E torre gêmeas. Primeiro de maio, exatamente. Quando o Bin Laden... Eu me lembro onde eu estava. Nesse dia, olha como o Deus é perfeito. Eu faltei a faculdade, porque eu fazia faculdade de manhã. Fiz duas faculdades, segunda. Me deu uma preguiça, não fui. Senão eu não teria assistido. Aí eu liguei a televisão, estava tomando café e assisti ao vivo e fiquei em choque. Vocês também se lembram desse momento? Lembro. Eu lembro de tudo, é. Eu lembro até dos repórteres, né? Eu nunca... Eu adorava assistir automobilismo. Nunca mais assisti. Eu também. Senna era meu ídolo maior. Eu ficava de madrugada, acordada, assistindo, sabe? Eu vi um depoimento da Adriana Galisteu, que ela falou que três coisas... Sim, eu vi. Você viu as três coisas, né? Eu vi. Coisa simples, né? Ele pilotar a Ferrari, ele ir pra Disney. Não, conta pra... Explica direitinho. Três coisas que ele queria fazer antes de morrer, né? E acabou não fazendo. Acabou não fazendo. A primeira delas era correr pela Ferrari, né? Correr pela Ferrari. Seria um mito, né? Ele correr pela Ferrari. A segunda coisa, seria ele ter um filho, né? Ter um filho, que ele também não teve, né? E a terceira coisa, ir pra Disney. E ela fala, pô... O cara tinha uma puta grana, era apaixonada por ele. Poderia ter tido um filho com ele. A gente poderia ter... Pilotar a Ferrari. Ele já iria pilotar no ano seguinte, né? Que ele tava contratado pra... Enfim, então a gente tem que viver o momento mesmo, né? É o que a gente tava falando, não adiar os sonhos, né? Não adiar os sonhos. Mas eu acho que, de certa forma, o Ayrton amava o que ele fazia. Porque quando uma pessoa é tão viciada assim, ela não vai nem pra Disney. É porque ela ama o que faz. E contanto que é por isso que ele era o melhor, né? Eu também acho. Eu tive o privilégio de entrevistar. Ele é um cara que tinha uma aura, né? Eu entrevistei o Ayrton Senna. Eu não tive esse privilégio. Ele era um cara que tinha uma aura fantástica, né? Como o Pelé tem, como outras pessoas. É o famoso carisma. É o carisma, né? O cara emana isso, né? É a Xuxa, viu? A Xuxa. A Xuxa foi pra Record uma época e... Nossa, eu era fanzaça dela quando eu era pequena. Meu sonho era ser mais famosa que a Xuxa. Era o meu sonho quando eu era pequena. E aí ela sentou na minha frente no final de ano, que a gente tinha um amigo oculto da Record, família Record. Ela tem um negócio. Ela tem um zirigdum, um borogodó. Ela é alta, ela chama atenção. Ela tem uma luz nos olhos. Eu não sei explicar. É, é uma coisa... A gente chama as pessoas iluminadas, né? Porque tudo tem uma... O que é espiritual, assim? A pessoa não vem de graça. A pessoa não brilha de graça. Todo mundo tem... Vem com uma função, uma missão espiritual, né? E eu quero acreditar nisso. E aí quando acontece, voltando assim, essas situações como o do Ayrton Senna, dos Mamonas, essas tragédias, você fala... Eram seres de luz que vieram pra brilhar rápido e subir, né? Só pode ser... Marília Mendonça. Acabei de lembrar. Marília Mendonça. Agora, novíssima. Carreira absurda pela frente. O auge. Você acha que a gente nasce com uma missão? Eu acredito que cada um de nós já vem com uma missão. Também acho. Eu digo assim... Vou falar sobre mim. Por exemplo, na minha família não tem nenhum musicista. Ninguém. Só eu que vim desde bebê, de criancinha, já gostava de cantar. E assim... De onde vem isso? É verdade. Acho que cada um vem com uma aptidão pra alguma coisa, né? Você vê uma coisa interessante. Doutor Osmar de Oliveira, o fomédico de esporte, você conheceu muito bem. Faleceu. Doutor Osmar contou uma história. Ele estava fazendo um jogo de vôleibol Brasil e Estados Unidos. E acabou recebendo uma notícia de que o irmão dele havia sido assassinado aqui em São Paulo. Pô, mas no meio da transmissão? Não. No final da transmissão, acabou a transmissão, ele recebeu a notícia. E no dia seguinte, com muita dor e tudo mais, entrou no avião. E uma pessoa sentou do lado dele e disse assim pra ele. Ele falou, olha Osmar, o seu irmão passou por uma transição. Ele já foi acolhido por espíritos muito superiores. Ele, nesse momento, está vivendo uma nova fase da vida dele. E tudo isso estava programado. E a pessoa disse pra ele, ele falou, olha, eu espero você em Uberaba. Eu espero que você vá Uberaba. Leve o senhor a sua mãe, o senhor o seu pai. Que eles estão com muita dor de tudo que aconteceu. Que eu vou receber vocês lá. O Osmar pegou a mãe, no dia que foi combinado. Pegou a mãe, pegou o pai e foi pra Uberaba. Ficou na fila pra aguardar a psicografia do Chico Xavier. E disse pro Chico Xavier, no momento que eles se encontraram, olhou pro Chico e disse, olha, eu quero agradecer o carinho com que o senhor me recebeu no avião. E agradecer esse carinho. Aí o Chico olhou pra ele e falou assim, depois que o psicografo olhou pra ele e falou assim, olha, devido a minha idade, eu não tenho condições de andar de avião. Então existem muitos mistérios. Muitos. Muitos mistérios, né, que não dá pra gente querer... É melhor nem tentar desvendar. É viver um dia de cada vez, né? Há mais mistérios que o senhor é até. Aliás, a gente tem que terminar o Eu Já e o Nunca. Que é super divertido. Pax, você tá pronto aí? Rufem os tambores. Nunca tem alguém aqui pra rufar os tambores pra mim. Ah, semana passada teve o Negritude Júnior. Adorei. Eu nunca stalkeei uma pessoa na internet. Deixa eu explicar pra vocês o que é stalkear. Porque eu também não sabia e aprendi recentemente. É você, por exemplo, você conhece alguém... Ah, deixa eu ver como é que ela é na internet. Ah, deixa eu ver o nome. Ah, deixa eu ver o Instagram dela. Ai, como é que ela se veste? Isso é stalkear. Eu já stalkeei pessoas na internet. Eu nunca. Não? Não tenho a menor curiosidade. É porque eu não sou muito fã de internet. E eu não tenho a menor curiosidade de ficar entrando lá no Instagram, no Face, não sei o que, das outras pessoas. Fala profissionalmente. Não, pessoalmente. Pessoalmente, essa curiosidade. Aí tem gente que fala assim, ah, fulano faz isso, faz aquilo. Como você sabe? Ah, porque eu tô... Eu não sigo. Eu não sei. Você tem rede social? Eu tenho, mas eu nem entro. Você procura o seu nome no Google? Não, também? Eu não. Bom. Lena, eu não. Acabou, não quero saber de internet. E você, Carlos? Não, tem que participar, eu sei, mas eu prefiro... Viver. É. E você, Carlos? Não, eu acho assim, por exemplo, na época que eu era solteiro, se tivesse essa ferramenta, eu procuraria. Por isso aí, não tenha dúvida. Agora que eu casei, a mulher... Hoje em dia, a mulher sabe até onde você tá, né? Sabe. Sabe onde você está. O GPS, onde você está, onde você... Então, eu, sinceramente, não tenho essa curiosidade. Honestamente. Você está o quê? Alguém? Não, assim... Quando eu vou ver alguma coisa, é baseado em ver o que eu posso aprender com alguém pra melhorar aquilo que eu faço. Então, nunca é no sentido de ficar observando pra copiar, não, não, não. É tipo ver, assim, o que é bacana de se fazer, sabe? Ah, eu bisbilhoto a vida alheia, eu olho é tudo, eu olho o meu nome, eu olho... Pax, e você? Você não respondeu? Eu já. Mas, geralmente, eu também faço da mesma forma que o nosso amigo ali faz. Eu gosto muito de me espelhar nas pessoas, no que elas estão fazendo, pra eu melhorar profissionalmente. Ah, são todos tão bonzinhos. Pessoalmente, a gente também faz umas stalkeiações, mas... Mas aí não tem maldade, né? Aí é diferente, né? São todos tão bonzinhos e angelicais. Eu nunca briguei nas redes. Eu nunca, mas já brigaram muito comigo. Até que, enfim... Fala, Antônio, como é que foi? Não, não foi bem assim, eu briguei. A gente vai... Envelhecer é algo maravilhoso, no sentido que você vai aprendendo a lidar com muitas coisas. Verdade. Então, hoje, rede social, pra mim, é única e exclusivamente pra divulgar meu trabalho como músico. Eu não falo sobre política, eu não falo sobre religião, eu não falo sobre futebol, sobre nada. Porque, em alguns momentos, sempre aparecia alguém pra criticar alguma coisa, né? É igual uma coisa, um fato engraçado. Por exemplo, eu faço Queen e faço George Michael. Os vídeos de Queen que caem lá no Rio sempre são positivos. Porque em Queen tem muita gente que faz. Agora, George Michael, eu descobri que tem muitos haters. Então, eles fazem críticas, assim, absurdas, que só o George Michael poderia cantar. São gente de outros países, assim, elas não conseguem entender que é um tributo. Ninguém tá roubando o lugar de ninguém, você está levando a música de um artista. Então, é difícil. Aí, eu já não discuto mais. Simplesmente deleto e bloqueio. Então, é, deleto e bloqueio. Deleto e bloqueio. E você, Carlos? Não, eu já fiz ao vivo, né? Uma vez eu, numa entrada ao vivo, fazendo um caso ao vivo. Aí, o cara chegou e disse assim, falou, não, isso aqui é coisa de baiano. Eu falei, então, você não fala de baiano. Você cala a sua boca. Eu, no link com o da Atena, eu falei, você cala a sua boca, você não fala de baiano, porque eu sou baiano. Baiano merece respeito, Itália não merece respeito. Mandou muito bem. Todo mundo merece respeito. Então, você já não fala mais nada. Você fica quieto, você já começou errado. Pronto. Estava entrevistando o cara? Entrevistando o cara. Aí, o cara falou, não, tem que ser baiano. Ele é baiano. Baiano que age assim. O cara falou ao vivo. Aí, eu falei desse jeito pra ele. Você sabe que eu também, eu sou assim também. Eu sou descendente nordestino. Mano, não fala mal de nordestino, que eu fico louca. E você, Flor? Você nunca brigou com ninguém? Ah, você nem entra na internet? Não, mas se eu tô lá, de repente, dando uma olhadinha e alguém quer fazer algum comentário, alguma maldade, ou tá fazendo coisas que eu não gosto, que não... Ah, não me interessa. Tá na minha... Quando tá na minha página. É, eu bloqueio também. Quando a pessoa desrespeitou, pode discordar de minha vontade, mas quando fala palavrão desrespeitoso, eu ó, rapidinho. Tchau, querido. Muito obrigado. E você, Pax? Pax, delícia. Eu não procuro confusão na internet. Geralmente, quando eu vejo pessoas que estão fazendo isso, eu já, tipo, deleto. Sou um cara bem tranquilo. Eu gosto também de usar profissionalmente as redes sociais. E prefiro ficar afastado dessas confusões que, hoje em dia, é bem frequente, né? Ai, que pessoas boazinhas. Eu já fui vítima de haters e dói. Dói, dói, dói. É difícil, né? É difícil. Dói, mas eu não tô nem aí. E eu publiquei um vídeo essa semana que deu o que falar. Aliás, ontem, ontem, ontem. É, mas também viralizou. Então, assim, é a Maris que vem pra bem. Deu mais de 10 mil comentários, mas eu não vou ler, porque vai ter muita gente me xingando. Então, eu prefiro nem ler. Nem ler, ó. Um beijo pra vocês que me criticaram. Pode criticar, não pode xingar. Eu nunca fiz algo escondido e gostei. Eu nunca fiz algo escondido e gostei. Eu já, já fiz algo escondido e gostei. Nem foi namoro, né? Nem foi namoro. Ninguém pensou atrás da moita, dentro do carro. E você, ô Pax Delícia? Eu tô tentando aqui lembrar algum episódio, mas eu vou deixar o pessoal falar enquanto eu penso aqui. Eu posso pedir mais uma música enquanto isso? Claro, claro. Então, assim, vai lá. Vamos lá. E você, ô Pax Delícia? Freedom, Freedom, You gotta give it what you take. Freedom, 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 You gotta give it what you take. Freedom, If You dólares. You wanna rate your, Pod Brenna, If you take it, But now we're just a young boy, It doesn't know what I wanna be. I was in a little hungry school with pride and joy And I guess it wasn't enough for me. Amen, I guess it wasn't enough for me. To win the race, a pretty face Brand new clothes and a big fat place On your rock and roll TV But today the way I play the game Has got to change, oh yeah Now we're gonna get us some happy I think there's something you should know There's something deep inside Of me, there's someone else I've got to be They've entered bitter in the brain The back of freedom in the rain I just hope you understand Sometimes the clothes and nothing demand All you have to do now Is take these lies And make them through somehow Acabou muito rápido Olha, eu vou pedir antes da gente encerrar o programa Pra você fazer um pupurri, você faz? É, com várias músicas, é Fred Mer... Aliás, deixa eu dar o nome da banda, né? Meu pai, que era saxofonista, coitado, sempre ficava lá atrás, ninguém falava Fred Mercury, dá licença aí pra eu falar, ó Na guitarra, Horácio Rosário Guitarra, teclado, backing vocal E no baixo, Will Bass É, Will do baixo, né? É um povo incrível Antônio, vem pra cá, meu querido Vem pra cá Ah, Carlos, você tava falando É... Do... Das suas experiências e tudo A reportagem, ela muda um pouco a nossa vida, não muda? Totalmente Dependendo das histórias, elas te marcam pra sempre Pra sempre Como é que a sua trajetória Você tava lembrando agora do Wagner Monte Que era uma pessoa tão querida Isso Como é que a sua trajetória te moldou E te apresentou tantos países Tantas histórias que você contou diferentes É, na verdade é o seguinte Eu acho que todos os dias a gente aprende Todos os dias E o grande aprendizado que a gente tem na vida É nós sermos humildes E a gente tá pronto pra ajudar as pessoas Então, a história das pessoas Ela molda você no sentido de você imaginar Que você nunca está sozinho Por exemplo, agora no Japão Tem gente te acompanhando Tem amigos meus te acompanhando no Japão Tão Braia, meu sobrinho Tem outro sobrinho Os meus familiares aqui no Brasil Então, as nossas histórias São as histórias das pessoas Porque cada pessoa tem uma história É verdade Ontem, por exemplo, eu fui fazer um trabalho social Você entra dentro de uma casa Você vê que as pessoas não tem o que comer E que aquela sexta chegou no momento certo Chegou exatamente no momento que as pessoas precisam Aquilo é que muda a sua história Porque a gente tem tanta coisa E às vezes a gente reclama É verdade A gente reclama que tá chovendo A gente reclama que tá frio Tem gente que não tem roupa Você reclama que a comida não tava muito legal Tem gente que não tem o que comer Então, a gente só muda Quando a gente consegue mudar um pouquinho a vida das pessoas E não é muito É aquela história da Andorinha Que fogo na floresta E ela ia lá Molhava uma simples gota d'água E jogava na floresta E alguém disse Você não vai apagar o incêndio? Ela falou Eu não vou apagar Mas de uma forma ou de outra Eu tô contribuindo Pra que esse incêndio não continue Perfeito Meus amores Aldine Muito prazer você estar aqui Eu te assisti bastante na minha vida Não vou falar na infância Que isso é terrível Hoje em dia tem gente pra mim de 20 anos Carla, eu te assistia quando eu era pequenininha Eu falo Querido, não fale isso pra mamãe Eu te assistia muito Você é uma atriz excelente De muito sucesso Muitos trabalhos Obrigada por ter vindo Obrigada a você Diz aí, por favor, sobre a sua peça Quando pode assistir Aonde Depois eu só queria dar o endereço do livro Você dá o do livro E o Antônio dá o do Queen Music Então vamos lá Estamos em cartaz no Bibi Ferreira De Artista e Louco Todo mundo tem um pouco Vou falar do elenco Com a direção do Chesco Nós temos o Gil Teles O Fausto Crispim Juliana Fontoura E é sexto sábado às 21 E domingo às 19 E o texto é do Ronaldo Fiambroni E é um texto muito engraçado Então venha nos assistir Pode deixar Pode deixar Carlos, e você, meu querido? Ó, vou te emprestar Tá aqui, ó Rapidinho Depois você me devolve Da favela para o mundo Tá certo? É simples Pra adquirir é só entrar em contato comigo 011-999-571-707 Tá bom? Também dou palestras Participo Vou nas casas das pessoas Converso, hospitais Redes sociais Enfim A gente tá junto Carlos Cavalcante Primeira pessoa que eu vejo Que dá telefone na televisão Não, mas é tranquilo Porque as pessoas Se você anotou, guarde É Ele é forte Ele é um homem forte Qualquer coisa Por favor, contratem Você, Antônio Divulga seu show É, eu vou estar Eu vou estar dia 9 de setembro No Teatro Gazeta Com o espetáculo Queen Music Tribute Dia 9 de setembro Teatro Gazeta E dia 9 de outubro Um mês depois Eu vou estar também No Teatro Gazeta Com o espetáculo George Michael Tribute Então dois shows Muito especiais Feitos com muito carinho Pra quem gosta De boa música Todos nós Todos estão convidados Muito obrigada Por tudo Nossos vips E eu vou querer Te ouvir mais um pouco Pode ser? Você faz o nosso pupurri Eu queria agradecer Você que ouviu a gente Escuta mais um pouquinho De George Michael E Fred Mercury Tudo de bom pra vocês Deus te abençoe Um beijo bem grandão Até o próximo programa Tchau 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 Realização Jovem Pan News